Música Eu e o Gustavo Freitas, nós decidimos participar da Mostra Casa Pixel porque nós achamos uma ideia muito inovadora e também que nós que já participamos de Casa Cor, de outras mostras de arquitetura aqui em Goiânia essa correria de monta e desmonta, então isso foi uma coisa que a gente acredita muito que facilita bastante, que é virtual, a pessoa pode entrar a hora que ela quiser seja de manhã, seja tarde ou seja noite, pode ser na segunda ou pode ser no final de semana então a visibilidade, a viabilidade também do que isso pode acontecer foi o que fez a gente acreditar nessa ideia e que tenha bastante sucesso não só aqui em Goiânia, no Brasil, mas também internacionalmente Música Música